A espiritualidade pode e deve ser um caminho que nos leva ao autoconhecimento. No evangelho de hoje, ao perguntar a Bartimeu o que ele gostaria de receber, Jesus nos ensina a saber distinguir o essencial do secundário. Bartimeu era cego. Parece-nos óbvio que não houvesse um conflito. Ele queria enxergar. Mesmo assim, Jesus fez questão de fazer a pergunta. Durante anos, aquele homem permaneceu à beira do caminho, dependendo do auxílio dos outros. Pode ser que ele estivesse perfeitamente adaptado àquela dependência. Acontece. Há pessoas que não querem o remédio porque preferem a enfermidade. E se Bartimeu estivesse querendo apenas um pedaço de pão ou um manto novo? Não. Bartimeu já estava pronto para o essencial. Ele queria vida nova. Queria autonomia. Queria viver por si mesmo. Nem sempre estamos prontos para as mudanças que precisamos viver. Porque não queremos o desconforto dos enfrentamentos, passamos a nos adaptar ao sofrimento que nos mata aos poucos. Mas parece vida. A cegueira emocional nos faz pedir o que queremos, ainda que o que queremos não seja o que precisamos. Por sermos tão estranhos a nós mesmos, ficamos incapazes de identificar as nossas reais necessidades. O aforismo atribuído a Sócrates, filósofo grego, conhece-te a ti mesmo, ajuda-nos a entender a proposta de Jesus. O primeiro passo de toda conversão é o esclarecimento. Só podemos desfrutar de uma espiritualidade fecunda, livre de alienações, quando nos dispomos a saber quem realmente somos e o que realmente precisamos viver. Não percamos tempo. Precisamos sarar a cegueira de nossa alma, que o medo não assuma as rédeas de nossos comandos. Deus já deixou em cada um de nós a coragem necessária para viver o dia a dia.